Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão de Escrevente Técnico Judiciário de 2017. Eu gostaria de aproveitar para te convidar, se você não viu a teoria dessa questão, vai aparecer no cartãozinho aqui em cima. Beleza? Uma negação lógica para a afirmação João é rico ou Maria é pobre é? Seja P, então, João é rico e Q, Maria é pobre. Então, João é rico ou, eu vou escrever como P ou, Maria é pobre, Q. Então, P ou Q. O autor quer a negação de P ou Q. E como a gente nega P ou Q? Basta a gente nega a primeira, nega a segunda e troca o ou por E. Portanto, a negação de P ou Q ficará não P e não Q. Se P é João é rico, não P é João não é rico. E se Q é Maria é pobre, não Q é Maria não é pobre. Portanto, não P e não Q ficará João não é rico e Maria não é pobre, que corresponde à alternativa B. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveita, se inscreve. Um grande abraço e até o próximo vídeo.